Sua maré, panos de limpeza, panos de serviço, pano de chão. Vou começar no nível 3. Muito sujas, sem duplenchar a água e abastecer. Um resto de homo lavagem perfeito que tem. Um resto de homo lavagem perfeito que tem. Um pouquinho de sabão líquido caseiro. Dá um resto aqui, depois eu vou parar de fazer. Um resto de homo lavagem perfeito que tem. Um resto de homo lavagem perfeito que tem. Coloca duas tampas dessas de homo mutiação. Um resto de homo lavagem perfeito que tem. Se inscreva no canal. Tem esse pano de graxa que a gente usa para limpar a mão, para limpar as peças com graxa, com sujeira, sabe? Pó de correia, tem bastante. Outra água que também é da caixa. Por isso que está fraca, aqui no ponto onde eu estou testando ela, a água é fraca. Essa máquina é de um prefeito lá de Rupês. Ele comprou uma Brastemp 15kg e essa. Essa daqui ele já tinha no caso. Ele prefere essa do que a Brastemp 15kg. Ele fala que a Brastemp 15kg não é muito boa. Vou passar ela para o nível 1 e deixar enchendo com a mangueira. Até o nível 3. Ele está no 2, praticamente. Falta um pouquinho daquelaquinha de o 2. Por isso ela deixa ela ir agitando. Esta carga tem panos bem cardido. Eu vou passar por um trrito lá de Rupês. E é essa hora que emprega o pret Se inscreva no canal. 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 Pronto, gente. Essa mangueira que eu tava aqui, ó. Tava com água quente da torneira. A água aqui tá morna. De fria pra morna. Tirar o doutor do clínico. Tirar o doutor do clínico. Tava com água quente. Tava com água quente. Tava com água quente. Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau! Amém. 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 de bicarbonato, agora eu não enxago, esse que vier de sobremesa, desse daqui ó, 4, vai. E vinagre de água. E vinagre de água. Gente, esse preto aqui ó, é um pano velho, em cima da tábua de passar, que queimou o ferro. E vinagre de água. 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 Ai meu gelo, caiu. Deixa eu ver, derreteu. E vinagre de água. E vinagre de água. E vinagre de água. E vinagre de água. Tchau, tchau. 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 Tchau.